Olá, quinto ano, tudo bem? A nossa aula de hoje é de história. Vou pedir para vocês abrirem o livro da página 102 até a 104 e acompanhar comigo. Lembra que nas últimas aulas a gente falou sobre o presidente João Lula? Ele estava governando no regime democrático e ele sofreu um golpe de Estado, foi arrancado do poder e aí iniciou um período de ditadura. A ditadura tem militares no poder e eu vou mostrar para vocês os primeiros presidentes militares. Eu tenho aqui Humberto de Alencar Castelo Branco, ele governou de 1964 até 1967. Depois veio Arthur da Costa e Silva, que governou de 1967 até 1969. O terceiro presidente foi Emílio Garrastazzo, ele governou de 1969 até 1974. Depois veio Ernesto Geisel, que governou de 1974 até 1979. E por último, João Batista Figueiredo, que governou de 1979 até 1985. Esses foram alguns militares que ficaram no poder durante o período da ditadura. O que foi o período da ditadura? Esses homens no governo, eles eram totalmente autoritários. Eles já chegaram, a primeira coisa que eles fizeram foi tirar do poder todas as pessoas que estavam ali, que eram contra a ditadura, eles já tiraram. Funcionários públicos, são aquelas pessoas que trabalham em hospitais, que trabalham em escolas, qualquer instituição que é ou do município, ou do governo, ou governo estadual, né, do estado, ou governo federal, que é do país. Todos esses que eram contra a ditadura perderam o emprego. E os militares que eram contra a ditadura foram presos. Eles agiam com muita repressão. Então, as pessoas que não faziam aquilo que eles desejavam, o que eram contra eles, eles eram agredidos, eles eram presos, eles desapareciam. Tem pessoas que nunca foram encontradas. Eles foram torturados e muitos até morreram. As revistas, jornais, televisão, todo meio de comunicação daquele tempo era censurado. Ou seja, não podia emitir nenhuma notícia que fosse contra o governo. Não podia, nada, nada, nada que fosse contra os governantes, não era publicado, em lugar nenhum. E aí, eles criaram os atos institucionais. Lembra que existiam as constituições? As constituições, elas eram diferentes do que eles estavam implantando. Eles tiraram o voto, a população não votava mais, o voto era só entre eles. Então, eles queriam mudar muitas coisas. E aí, eles criaram atos institucionais e anularam a última constituição, que foi escrita em 1937. Eles modificaram e criaram, em 1946, uma nova, um novo ato institucional. Que trazia ali quais eram os interesses dele, como eles queriam que o Brasil funcionasse. E agora, vocês vão fazer, na folhinha que vocês estão recebendo, a atividade da página 102. É uma entrevista. Vocês vão entrevistar alguém que viveu nesse tempo da ditadura, durante esse período de 1964 até 1985. Provavelmente, sejam os avós de vocês, ou os tios mais velhos. Vocês vão entrevistar essas pessoas e vão saber com eles como era viver naquele tempo, né? O que que eles acham do governo do Brasil naquele período. E aí, vocês fazem essa atividade. Continuamos.